Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Aqui é o Frater Paulo Silva, dar um abraço para vocês, tudo de bom? Quero dar os parabéns para o pessoal agora que estão entrando no grupo de livros de PDF, livros de magia, esoterismo, universotérica, eu sou o administrador do grupo, tá? E quero, em antemão, dar os parabéns para vocês que é difícil a gente estar querendo evoluir, que evolução não é uma coisa fácil, então é para quem está com vontade de mudar a vida, mudar a vibração, dar um salto quântico e estudar livros de esoterismo e magia, é para quem está em ressonância para poder mudar de vida mesmo, tá? Dar uns parabéns para os membros, os novos membros lá, né? Porque a mulherada está de nota mil lá, só tem mulher lá que está no grupo, né? O pessoal masculino lá sumiu do grupo, então parabéns para as meninas do grupo lá, que vocês estão de parabéns, tá? E sou eu aqui, o Frater Paulo Silva falando diretamente com vocês, eu vou fazer uma leitura das energias do tarô para o dia 7, né? De maio, 7 do 5, né? Para ver como é que está as energias aí, na tiragem de 3 cartas, tá? Vamos lá, a primeira carta que saiu, foi o 8 de paus. 8 de paus, ele fala sobre, de movimento, uma movimentação intensa, né? O 8 é 2x4, 4 é o número da estabilidade, né? Estabilidade, né? Estabilidade, com mais 4, 8. O 8 é o movimento, ação. Paus é a energia de ação, é a energia do fogo, tá? Então, o 8 de paus pede movimentação para essa semana. Movimentação do quê? Saiu a carta, segunda carta, o louco. Movimentação da sua vida, seja aprendiz da vida, se entregue para viver a vida. A melhor escola, a maior faculdade não existe, a maior faculdade é a faculdade da vida, porque aqui é a nossa escola de evolução espiritual. Estamos encarnados aqui, para evoluir como seres humanos, como seres espirituais, para retornar à casa do pai, mais evoluído. Então, seja o aprendiz da vida, o louco, ele se lança, ele não tem medo de nada, não tem fobias, não tem medo, seja senhor, senhora do seu destino, se lançando na vida, como siga o exemplo do louco, tá? Ele não tem medo, ele se lança na vida. Então, já saiu uma carta de movimento, uma carta para você não ter medo de se lançar na vida, porque ele é o louco, e o louco não tem medo de nada. Para finalizar, o jogo saiu a 5 de copas, 5 de copas, ele fala sobre, não adianta você chorar pelo leite derramado. Então, embora algumas coisas deram errada, ainda tem duas taças em pé ainda, que não foram derramadas. Então, aproveite para seguir em frente, tá? Não, não, apesar de acontecer alguma coisa errada nas nossas vidas, todos nós temos problemas, mas é hora de nós erguermos a cabeça e seguir em frente. Talvez o momento econômico do Brasil, nós estamos passando por um momento de crise, então se a gente ficar vibrando na negatividade, a gente tem que deixar a negatividade para trás e avançar para frente. Então, saiu a carta do movimento, 8 de paus, movimente a sua vida, e saiu a carta do louco, não tenha medo de enfrentar a vida, se entregue para a vida, seja aprendiz a vida, e saiu o 5 de copas. Embora esteja acontecendo coisas difíceis na vida, não devemos desanimar, porque ainda temos duas taças em pé, perante as 3 que são derramadas, não chorar pelo leite derramado e enfrentar a vida, beleza? Essa é a leitura energética aqui das energias para esta semana, segunda-feira, dia 7 de 5 de maio. Um abraço, tá, pessoal? E quero deixar de novo aí o parabéns para as meninas que estão no grupo lá de estudo de livros ocultistas, livros de esoterismo, magia, expansão da consciência, para o melhor desenvolvimento, tá? E isso aí, a gente, quem quer evoluir, tem que fazer um certo sacrifício mesmo, tá? Porque só o conhecimento liberta, e a ignorância aprisiona, tá ok? Um abraço do Frater Paulo Silva, tudo de bom para vocês, e visite o meu canal no YouTube, o Neófito do Eremita, tá ok? E um abraço para vocês, tudo de bom. Um abração, um beijo no seu coração, no coração de vocês, do Frater Paulo Silva. Um abração, pessoal, tudo de bom.